Aqui tá escrito o meu sobrenome, existia um clã dos Assada, olha que orgulho, vou traduzir depois vou mostrar pra vocês o que tá escrito, mas é o meu sobrenome, Ali Assada, Assada Kiodai, os irmãos Assada, são meus antepassados, nós vamos entrar agora no Museu do Samurai, olha que emoção Música 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 Aí você sai ali do museu e tem aqui, olha, você tira a foto, você pode se caracterizar e tirar foto ali, que legal, né? E aqui vendem as lembrancinhas, olha que linhas, a Geisha Música Vamos que tem muita coisa pra gente ver, olha ali o Katana A imitação, né? O verdadeiro Kusuma Fortuna As lembranças do castelo Música 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 Olha a vista do castelo daqui, como é bonito Música Olha que coisa mais linda Que lindo Vou mostrar pra vocês agora o Crisântemo japonês Todas essas flores são premiadas, todas Olha que coisa mais linhas, olha que coisa mais linhas, olha que coisa mais linda Vocês já conheciam aí? Música Esse tipo de Crisântemo? Isso também é um Crisântemo Vocês já viram nesse formato? Música Olha a perfeição disso Também todas premiadas Olha esses bonsais, que coisa mais linda Música 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 Música